Bom dia, crianças! Bom dia, família! Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro. Eu sou a professora Jezebel, da creche Santa Terezinha. E antes de a gente iniciarmos a nossa atividade do livro, vamos assistir um pequeno vídeo? A canoa virou, pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar A canoa virou, pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar Agora que a gente assistiu o vídeo A Canoa Virou Vamos realizar uma pequena atividade Vamos abrir o nosso livro na página 114 Todo mundo abriu Muito bem Agora vamos ligar as metades correspondentes Vamos ligar a metade do peixe A metade da canoa E a metade da estrela Tudo bem? Tudo bem? Muito bem! Agora a mamãe de vocês vai escrever o nome de vocês em uma folha e recortar letrinha Por letrinha E agora vocês vão mudar Combinado? Foi a nossa atividade de hoje Beijos e bom final de semana!